Olha meu amor, o que eu trago por você é de grande valor Meu sentimento, guardado e dado, para oferecer a você Terceiro escondido, e o menino que transfere Tanta dor do passado que sorriu, encontrei você Amor divino, seu amor E sempre que meu destino é você Fico maravilhado quando está do meu lado Fico pensando em dar beijos e abraços em você Meu doce amor Fico pensando em dar beijos e abraços em você Meu doce amor Aleluia Aleluia E aí E aí E aí E aí Obrigado.